Olá vamos a previsão do tempo nessa segunda-feira dia 2 de outubro em todo o país começando pela imagem de satélite a gente pode observar as instabilidades espalhadas aqui no norte de Minas Gerais parte aqui do Pará do Amazonas também aqui entre Mato Grosso e Goiás aqui no Minas Gerais essas instabilidades estão ganhando força por conta da passagem de um sistema frontal que está aqui na altura entre Rio de Janeiro e Espírito Santo e essas instabilidades já provocaram algumas chuvas bem significativas nessas áreas nas últimas 24 horas nas outras áreas aqui da imagem de satélite mais escura aqui em parte da região norte do Nordeste pouca nebulosidade por conta ainda da massa de ar seco que continua predominando e aqui na região sul alguma nebulosidade mas um pouco mais um tempo mais aberto toda essa área aqui entre Grande do Sul Santa Catarina também por conta do avanço de uma área de um sistema de alta pressão com relação ao campo de chuva as chuvas vão continuar concentradas aqui na região sudeste centro-oeste toda essa faixa aqui em azul e também verde algumas chuvas mais significativas aqui entre Minas Gerais Goiás Rio de Janeiro parte aqui também de São Paulo não se descarta aí pancadas de chuva que devem vir acompanhadas de raios rajadas de vento toda essa área aqui destaque de hoje para essas áreas aqui entre a região centro-oeste e sudeste e também aqui na região norte passando aqui também por Rondônia Mato Grosso Mato Grosso do Sul também não se descarta aí no período da tarde e noite essas pancadas de chuva já em toda essa área aqui em branco do mapa que vai aqui grande parte da região norte e nordeste e nordeste também na região sul sem chuva sem previsão de chuva por conta aí também de massas de ar seco que continuam predominando com relação às temperaturas as temperaturas as máximas vão continuar elevadas entre a região norte e nordeste essas máximas devem ficar em torno dos 40 41 graus aqui na região centro-oeste nordeste também essas temperaturas continuam elevadas principalmente aqui no norte do Mato Grosso e também norte de Goiás as temperaturas deve ficar em torno dos 40 39 graus na região sudeste as máximas ficam em torno dos 38 graus e na região sul essas máximas ficam em torno dos 32 graus com relação à umidade ela fica mais baixa aqui toda essa área em rosa da região nordeste pegando aqui Piauí sul do Ceará parte aqui também do de Pernambuco e da Bahia com essa essa mínima de umidade no período da tarde abaixo aí de 20% e nas outras outras áreas aqui pegando o Tocantins norte aqui de Goiás e grande parte aqui também da região nordeste essa umidade ficando abaixo aí dos 30% E aí Legenda Adriana Zanotto